E aí? Beleza ou não? Bom, como vocês gostaram da sessão Xuxa, da sessão Abraços, vamos a ela nesta semana de novo? Jadson Oliveira, Flávio, os livros que você tem aí são sobre o quê? Boa pergunta, hein? Millennium, a trilogia da Companhia das Letras. Vamos ver do que se trata. Esses livros aqui são da família da minha namorada, né? Dos meus sogros. Deixa eu ver. Jornalista Michael Blomvis, que acaba de ser condenado e sentenciado a três meses de prisão por difamar um poderoso financista. Recebe, então, uma proposta intrigante. Deu pra entender? Isso aqui são alvos de família. Ah, meu Deus. Olha isso. Olha isso, meu Deus. Olha essa menina. Que coisa mais fofa. Eu não enxergo o que eu tô mostrando. Ai, meu Deus. Olha essa coisinha. Emerson Menezes, estamos juntos. Um alô pra Coronel João Sá, Bahia. Valeu, Emerson. Estamos juntos. Salve. Carlos 77. Muito bom, guerreiro. Valeu, Carlão. Boa. Bom, agora que acabou o momento feliz, o momento xuxa, esse momento alegre, vamos falar de desgraça? Vamos, né? Afinal de contas, a gente gosta de uma desgraça. A gente, quando eu digo, a gente é ser humano, né? A gente... Quando eu digo que a gente gosta também, eu tô exagerando, né? De uma forma que era pra ser engraçado, mas não foi. Porque é um negócio que comove, que mexe com a gente, né? Museu Nacional, né? Poxa vida. Quantas e quantas coisas da nossa história não foram perdidas, né? O crânio da Luzia, né? O primeiro fóssil humano achado no Brasil. O fóssil mais antigo achado no Brasil. Não sei quantos e quantos documentos. Sem falar no próprio Museu Nacional em si, né? Que foi caso de Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Lá aconteceram coisas pouco importantes pra história do Brasil, né? Como a proclamação da independência. Como a primeira constituição, né? A de 1891. Uma pena. Uma pena o que aconteceu. E essa foi uma tragédia enorme pra nossa história, né? Um golpe duríssimo na nossa história, na história do nosso país. Ela é sistemática, infelizmente, né? Uma coisa que é resultado de um descaso muito grande. De todo mundo. Com a cultura, com a conservação da história e da memória do nosso país. Desde 2004, ou seja, já faz 14 anos, em contas rápidas, nessa cabeça que é quase uma calculadora, que os profissionais dessa área já reclamam, eles já alertam pro que acabou acontecendo, né? De domingo pra segunda-feira, no domingo, no Rio de Janeiro, no Museu Nacional. De lá pra cá, foram muitas greves, muitas tentativas de alertar o que estava pra acontecer. E o cenário hoje é que no Rio de Janeiro, todos os museus não têm alvará dos bombeiros. Ou seja, o corpo de bombeiros não garante que não possa acontecer o que aconteceu no Museu Nacional e em outros museus importantes do Rio. Já imaginou isso aí, mais uma vez, a gente ter realmente uma tragédia dessa, apagando de novo a nossa história, apagando de novo coisas importantes, não só pro povo brasileiro, mas pra humanidade como um todo? Mas essa irresponsabilidade pública, né? E esse descaso com os museus não é exclusividade do Rio, não, tá? O MASP, que é um dos cartões postais de São Paulo, também tá sem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Veja só você que maravilha! E vamos lembrar que na capital paulistana, há pouco tempo, a gente teve o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, né? Em cima da Estação da Luz, pode ser? Da Estação da Luz, ali de frente pra Pinacoteca, né? No centro aqui da cidade de São Paulo. A gente teve o incêndio do Memorial da América Latina. O Museu do Ipiranga, tá? Há quanto tempo que o Museu do Ipiranga não tá fechado aqui em São Paulo sem previsão de abrir. Ou seja, é complicado, né? A situação realmente não é fácil. O Brasil, de uma forma geral, dá uma cagada, né? Pra própria história, né? A gente é muito vira-lata, a gente paga muito pau pros outros, né? O que mais importa aqui não é a música brasileira, não são as coisas que tão acontecendo aqui, é o que acontece nos Estados Unidos. É a música de lá, é o filme de lá. Isso é uma coisa geral. Não tô falando que é uma coisa de você, nem só uma coisa minha. É uma coisa geral. Infelizmente, criou-se essa cultura, criou-se esse jeito de viver, né? Esse pensamento. E eu assumindo minha culpa também, né? Eu só fui dar valor realmente pra museu quando eu fui pra Europa, em 2015, né? Quando eu viajei, quando eu comecei a ver aquelas coisas antigas de todas as civilizações. Cara, vocês têm que ver como é que são conservadas as coisas, as ruínas em Portugal, os museus da Inglaterra, gente. O que é aquilo? Tem coisa de todos os lugares do mundo. Não é brincadeira. Tem coisa de todos os lugares do mundo. Tem coisa da África, tem coisa da América, tem coisa da Ásia e da própria Europa. Ou seja, eles valorizam demais o passado. Porque como é que a gente vai saber pra onde a gente vai sem saber de onde a gente veio? Bom, esse vídeo aqui foi só pra falar um pouquinho a respeito disso, né? Pra fazer uma reflexão. Eu sou um cara reflexivo, né? Solta a vinheta aí, editor. E honestamente, eu espero que de alguma forma eu tenha te feito pensar de uma maneira um pouco mais crítica, que eu tenha... sei lá, que a gente comece um bate-papo, que a gente comece um pensamento em relação a isso, né? Pra gente valorizar um pouco mais os museus que a gente tem, um pouco mais da cultura que a gente tem, pra gente valorizar o nosso cinema, a nossa música, os nossos museus, né, gente? Nossos parques, nossos espaços públicos. A gente tem tanta coisa boa aqui, que é de graça, que é barata, que a gente não dá valor. É isso. O vídeo de hoje é um pouquinho mais de novo, né? A gente sai do vídeo de quinta-feira pesado, onde a gente fala de ódio, a gente fala de raiva, a gente vem pra esse vídeo de terça-feira, você achando que você ia ver essa cara aqui, você ia gargalhar, né? Talvez agora, porque eu sou um pouco ridículo, mas, não, eu tentei aproveitar o momento, né, o que aconteceu, que tá tudo ainda acontecendo, e tá todo mundo tentando entender ainda o que rolou, pra gente falar um pouco a respeito, né? Diz pra mim o que você achou disso tudo, se você gosta de museu ou não, se a partir dessa trajetória... Dessa trajetória... Dessa tragédia... Vamos rebobinar? Faz tempo que a gente não rebobina, né? Dessa tragédia, se a partir daí você tá pensando mais em dar um pulinho em museu, pra escolher um pouquinho... Meu Deus, não vou rebobinar de novo, não. Só corta agora. Pra conhecer um pouquinho mais a nossa história, né, eu citei, acho que no último vídeo mesmo, o Sapiens, que eu tô lendo, né, que é um livro brilhante, genial, do Harari, que junta ali um monte de teorias, um monte de estudos, e, cara, a gente, ser humano, porque a gente vive 100 anos, a gente não é nada perante a história, são 2018 anos depois de Cristo, sem falar toda a história que aconteceu antes dele, ou seja, e tudo isso, toda essa história, toda essa riqueza, que a gente repara realmente, que a gente é um grãozinho de areia no meio do deserto, estão dentro dos museus, estão dentro dos livros de história, estão em filmes, estão na sabedoria popular, enfim. Comenta aqui embaixo se você se sentiu um pouco mais motivado aí no museu, a querer saber um pouco mais dessa história, o que você achou disso tudo? Você não tá nem aí? Conta pra mim, fala pra mim aqui embaixo. Gostou do vídeo? Te levei a pensar? Deu uma risadinha nas bobeiras que eu faço? Deixa a sua curtida aqui embaixo. Vamos pegar alguém pela mão pra mostrar esse vídeo? Vamos, que bom. Traz alguém pela mão. Você foi essa pessoa que foi e pega? Se inscreve aqui no canal. Se você assiste todos os vídeos, mas não é inscrito, por que você tá fazendo isso, seu teimoso? Só teimoso? Se inscreve aqui também. Tem novidade vindo aí no canal, hein? Semana que vem pretendo já trazer essas novidades, eu tô me planejando pra isso, tô tentando me movimentar pra que isso aconteça, mas vamos ficar de olho. Fica de olho aí no canal, e aqui embaixo nas redes sociais, que elas estão subindo aqui, Instagram, Facebook, Twitter, é por lá que eu converso com você, pra gente trocar ideias, né? Onde eu peço sugestões, onde eu tiro dúvidas com você, do que você acha, do que você não acha, do que você gosta, do que você não gosta. Então me segue nas outras redes sociais. Sempre tem um ou outro que, ah, pô, não recebi a notificação. Então me segue nessas redes sociais, que por lá eu aviso. Consegue no seu coraçãozinho, tenha uma boa vida, até quinta, beijo e tchau! Tchau!